O presidente Jair Bolsonaro participa hoje de cerimônia de lançamento de incentivo à produção sustentável de biometano, um subproduto do biogás. O evento será agora de manhã e quem tem ao vivo os detalhes pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia pra você. Bom dia Luciana, bom dia a todos. Isso mesmo, o presidente Bolsonaro vai assinar primeiro um decreto que institui a estratégia federal de incentivo ao uso do biogás e do biometano. Também serão assinadas duas portarias, uma do Ministério do Meio Ambiente com investimentos em biometano no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura e outra do Ministério do Meio Ambiente que cria o Programa Nacional de Emissões de Metano chamado Metano Zero. O biogás e o biometano são produzidos a partir da decomposição de matéria orgânica e podem ser utilizados como combustível e também para a geração de energia elétrica. De acordo com o governo, a política de incentivo ao biometano é fundamental para o Brasil alcançar os objetivos da neutralidade climática, da COP26, a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima realizada no ano passado. Essa iniciativa também visa aumentar a segurança energética do país e também para levar a energia limpa para diferentes localidades. Luciana, com você. Obrigada pelas informações, Glauco.